Calma, vamos ler uma mensagem, tá? Hashtag Rede BBB, mandem mensagens pra gente. Gigi Furacão, conta pra gente sobre o chip Givi e Girrafa. Parecia que rolava algo a mais entre vocês. Um beijo, te amamos Gisele. A Júlia Moura. Givi é você e a Ivy. E Girrafa, Girafa, é você e a Rafa. Rolou alguma coisa assim, um sentimento a mais além da amizade? Eu tô sabendo, não. Não? E com a Marcela? Gente, sabe quando eu amo as pessoas? Eu amo, eu amo, eu amo, eu amo, eu amo, como se fosse o amor da minha vida mesmo. Não tem essas coisas. Só porque a Marcela era bissexual? Não, é porque você se declarou, inclusive. Ah, eu amo muito. Pra ela, vamos ver esse VT da declaração? Vamos, podemos chamar? Esse VT dela se declarando, foi tão lindo. Olha só. Gente, tem coisa que... Dá pra amar, Manu Gavassi, em três meses? Dá, pior que dá. Ah. Você imaginou que, às vezes, eu olho pra Marcela toda notinha de dormir e eu falo, meu Deus, eu quero falar, eu te amo pra ela, mas ela acha que eu sou louca? Sim, é, exatamente. Mas eu já amo ela tem um tempo. Acho que eu tô apaixonada. É. Mas eu tô apaixonada, acho que foi nessa festa que eu virei e falei, eu te amo. Foi antes, na festa que eles chegaram. Fernanda, eu cheguei naquela casa, eu olhei pra Marcela e falei, sabe o que aconteceu? Prazer? Eu olhei no olho dela e eu pensei, que saudade, parece que eu conheci ela de outras vidas, de outro lugar. É uma coisa... E quando ela saiu, eu falei, você valeu muito mais que um milhão e meio. Aqui, acho que a gente aprende a valorizar isso, que certas coisas que eram peões, gente, tanto que eu sofri pelo peão, agora apaixonada pelo peão. Mas nessa paixão de carnal, apaixonada de paixão, eu amo essa pessoa, sabe? Talvez as pessoas não conseguem entender isso, porque eu sou tão intensa que você já viu. Gente, a Manu, pelo amor de Deus, às vezes eu fico, ai, eu acho que a Manu não gosta de mim. Quando ela olha no meu olho, eu falo, meu Deus. Como bom essa pessoa. Mas, ó, ao invés de se declarar, declarar é todo esse amor pra mim, declara pra pessoa certa. Marcela. Meu céu. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Saudade, eu te amo. Amiga, eu fico com muita saudade, eu amo muito você. Você é maravilhosa. Tem muita gente que te ama aqui fora. Eu tô, assim, desesperada pra falar com você. Me liga assim que você puder. Eu não tenho seu número, Marcelo. Muito orgulho da mulher incrível que você é. A Tabata tem meu número. Ai, não acredito! Eu tenho muito orgulho da mulher incrível que você é. Você é maravilhosa, gente. Você é meu melhor e meio, Marcelo. A gente teve erros e aceitos. E a gente vai aprender aqui fora com todos os nossos erros e aceitos e crescer muito juntas. Eu amo muito você. Muito. Você me humilhou e meio. Te amo muito. Você também, meu amor. Quero levar você pra minha vida. A gente tem muita coisa pra viver junto. Viu? Eu tô muito orgulhosa de você. Eu sou uma mulher fantástica. Saindo daqui, vou te ligar. Tá? Me liga, por favor. A gente tem muita coisa pra conversar, tá? Poxa, Marcela, obrigada. Tá vendo, gente? O chip realmente é só amizade, né? Mas eu esperava mais, confesso. Mas eu não tenho que esperar nada. Amiga, tem muita coisa boa te esperando aqui fora.